Eu, hein? Bobona! Minha Kumara tem razão! Bola forte é dela! Eu, hein? Tô uma fofoqueira! Kumara, fica tranquila. Só contei pra pessoal aqui, só contei pra gente aqui, que é da família. Ah, só pra gente da família. E aí, minha família? Todo mundo preparado pra ser entrevistado pelo Paulo Vieira? Ó, pode dizer que eu sou da família. Eu sou ou não sou da família? Fala pra galera, fala. Fumadinha, não fui eu que cortei pra ele. Ou foi essazinha aqui, ou foi aquela lisinha ali que a tua filha... Foi tu, Bebeto? Eu? Claro que não. Primeiro que o Zélio nem sabe quem é Paulo Vieira, sabe? Claro que eu sei, rapaz. Centravante do Palmas Futebol Clube. Você me traiu. Eu te contei um segredo e você contou pro Meier inteiro. Eu não cortei pro Meier inteiro. Não bota com as lágrimas nas minhas bocas. Eu falei assim. Ah, mas o apresentador aqui da televisão. Que ele nasce da Ondinho Boiás, criadondinho Tocantins. Tá? Filho da Dona Conceição. Um beijo, vocês são? Falei só isso. Que ele é namorado da Ilana e amigo de Fábio Porchat. Pode ser qualquer pessoa. Exatamente, tá? E ela fez a coisa certa. Imagina, Paulo Vieira vem aqui e não conhece toda a família. Ele ia embora com uma impressão negativa da gente. Tá vendo, Kumadi, que eu fiz a coisa certa. Você fez a coisa certa? Eu sou tua amiga, cara. Eu te contei um segredo, uma intimidade minha. Sabe qual é o nome disso que você fez? Fofoca! Kumadi me chama de tudo. Me chama de pirainha. Me chama de qualquer coisa. Agora fofoqueira, não. Se tem fofoqueira, essas aqui, tudo pra cá que sacola. Olha só, eu não fiz fofoca. Eu só prometi autógrafo pra galera que trabalha comigo. Pô, os motoristas, os cobrador, os passageiros. Até que tenores. Quem que é autógrafo do Paulo Vieira? Agora tá vendo? Eu tô levando a fama até dentro da cama. Mas não tem problema, não, Kumadi. Não tem problema, não. A partir de agora, eu não falo mais nada. Peraí, Tietê, peraí. Não! Acabou! Não falo mais nada. N-T-U-A-W. Nada! O quê? O quê? Deixa eu ver o que mais temos aqui? Ah! Tá com a algema na mão, minha linda? Isso é pra quê? Pra se atracar com o Sassá? Ou já quer adiantar a sua prisão perpétua? Fala, francamente, Ferdinando. Não tem mais o que fazer. Que isso? Marcelo Ferdinando, você viu alguma história na sua vida de uma rainha pegando alguns trapos de o quê? De uma helis mortais, pelo amor de Deus? Que isso? Sabe o que eu tô fazendo aqui, meu bem? Tô jogando um pouco de aromatizante no seu quarto pra tirar esse cheiro de futufo que você tem. Tá, querida? Devolve isso daí. Devolve isso. Você tá pegando, né? Decaja! Decaja! Você tem quem passa por cima da comissária Pélvis. Que comissária é essa? Virou iluminação de coisa velha? É isso? Eu, hein? Não! A comissária Pélvis é assistente da grande detetive Paulette Boncassette. O que que é isso, Alejandro? Você tá caricata, meu amor. Isso aqui é uma investigação séria e você tá parecendo a Zé do Caixão Gay. Por favor. Me diga! Diga tudo o que você sabe. Diga tudo o que você sabe sobre o Expresso Santa Cruz. Que Expresso Santa Cruz? Eu sou mulher de frequentar Expresso Santa Cruz. Nem trem eu entro, pelo amor de Deus. O trem que entra em mim. Que isso? Pelo amor de Deus. Ok, gatinha. Mas daqui você não sai sem ser revistada. Por favor, revista a suspeita. Não, não vai revistar. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Vai ser revistada sim. Que isso? Tá? Vamos ver. Olha lá. Esse que não decorou. Esse que tá aqui. Ali, ó. Fone de Jéssica. É isso. Tá. Gente... O livro de Dona Jo. Pra mãe, não sei como. O biquíni PP de Terezinha, ok? Olha lá. Tudo aí. Uma maquinita. Uma maquinita. Uma maquinita de cartão, com certeza. Ela usa essa maquinita de cartão pra vender muamba. Ela é nova, muambeira, do Expresso Santa Cruz, com certeza. Isso. Mas quem conclui as coisas sou eu, tá? Sim. Ela é a nova muambeira do Expresso Santa Cruz. Vamos ter que confiscar tudo. Confiscar como? Vocês não são nem policiais. Como é que você pode confiscar uma coisa que você não tem nem direito pra isso? Mas a gente pode denunciar, linda. É? A gente denuncia e acaba com a tua vida, safada. Piranha. Meu caráter. Tô passada. Agora que as cartas estão na mesa, você vai ter que ler, né? Lê em voz alta pra gente. Lê, lê, lê. Cara, eu não tenho nem condições de ler. Quero ter retina pra ler isso aqui. Não, mas eu tenho condição. Lê pra mim. Eu leio, claro. Lê pra mim, por favor. Posso ler, então? Ler, 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 ler. Vamos lá. Sim. Sua pele macia e sedosa é como um convite pra explorar cada curva com as minhas mãos famintas. Ansiosa pra descobrir todos os segredos que você guarda sob a luz do luar. Passada. Aqui, ó. Tá assinado Madame M. O que será Madame M? Gente, M de maricona? De Alejandro? Não, você é muita areia pro caminhão do Alejandro. Ou é M de mami. Sugar Mami. Gatei. Não. Gente, tá parecendo mais Clarice Lispector, né? Gente, olha, numa boa, você foi contratado pra ser fiel a mim, tá? Eu tô indo lá no RH pedir pra te demitir agora. Não, não, faz sinal. Agora. Não, não, pera aí e faz sinal, gente. Renata! Gentil! Renata! Calma com isso! Ô, meu irmão, o que você foi fazer? Pra que você foi ler esse negócio aí? Relaxa. Eu já tive sugar dela também, bobo. Você tem segredo comigo, não? Tá tudo certo. Eu tive um sugar chef na outra temporada. E nem precisei dar nada pra ele, tá? Fica tranquilo. Ô, meu irmão, por favor. Você vai lá conversar com ela, explica pra ela que isso daí foi um mal entendido. Não, 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 não posso. Tô sem tempo. Vou ter que experimentar vários produtos. Agradece a Madame M por mim, por favor, tô amando. Aliás, se ela tiver algum amigo pra me apresentar, eu vou adorar, tá? Que eu tô solteira. Tá bom, vou indo nessa. Beijos de luz. Agora devolva e fica na escuridão. Ah, meu pai do céu, como é que eu vou fazer? Eu perdi meu namoro por causa de uma mulher que eu não sei nem o que que é. Ô, vida ardida. Vou cantar só com a mulher que faz bem. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu meia! Ai, gente, hoje eu tô tão animada. Mas eu tô cansada. Mas eu tô animada Só que eu tô cansada Dá pra entender? Escolha um trabalho que você ama e não terás que trabalhar Nenhum só dia Gente, essa é boa, né? Provavelmente quem inventou essa frase foi um homem Que não tem que sair do trabalho e ir pra casa Lavar roupa, fazer comida, lavar banheiro, essas coisas todas E escolha o trabalho que você ama E quando você não pode escolher Tá confuso isso, hein, Confúcio? Me conta aqui Porque eu, por exemplo, só consegui ser psicóloga agora Agora pergunta se eu dou conta de ser psicóloga E ó, dá conta dessa pensão Não dou, não dou Por isso a melhor coisa que eu fiz é o quê? Pensar numa sucessão pra esta pensão, não é? Afinal de contas, isso aqui já funciona Sozinho praticamente, não é verdade? Ai, Deus Vamos tomar um cafezinho, então Vamos tomar um cafezinho Gente, nada funciona Ai, por que que eu não pus placa solar nessa pensão inteira? Por quê? Ai, gente, não bastasse morar no Meyer Tem que morar no Meyer sem eletricidade É, mas você cuidado, tá? Pra não tomar um choque Ih, mas tomar um choque do lado só Faltou luz no meio da chapinha Tá, mãe? Meu Deus, como é que você viu tudo isso? Ah, meu amor Não existe mistério entre o céu e a terra E a águia de Holanda E seu fiel companheiro, o zoião Tá Peraí Quer dizer que você fica espionando nós aqui Nossas intimidades com isso daí? Sanderson, já vi cada coisa Sanderson Que eu nem te conto Aliás, você foi a decepção, né Sanderson? Eu, francamente, Marcelo Médici Tantos anos na expectativa Jurava que ia encontrar um gavião da fiel Fui ver o quê? Um filhote canarinho O que é isso? Tá sofrida Tá sofrida Peraí, eu não tô entendendo nada Você viu o bolo do Alejandro E a velhinha do Sanderson? Aham Gente, gente Gente, por favor, vão embora Gente, vão embora daqui Pelo amor de Deus Tá, eu confesso, eu confesso Eu vou fazer uma festa Uma grande festa O maior evento que o Meir já viu La Norte Cubana Amiga 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 Ai, adoro festa Amiga Eu amo, amo, amo Esse povo colorido é muito divertido Sou criativo Olha, eu vou dar de você de presente Assim a minha presença VIP Vai dar um certo status na sua festa Viu, querido? Melhor notícia não há Eu vou dormir tranquilão Aquele barulho, aquela gritação Aquela ferversão Ó, eu ronco Mas se eu roncar, tu aumenta o volume Que eu durmo melhor ainda Só um minutinho agora, Alexandre Nós temos um problema, tá ligado? Agora você tem um problema Eu tenho que um problema Desde a hora que vocês chegaram aqui, querido Mas é sério O que tá acontecendo é o seguinte Lembra que eu te falei Que a van quebrou E eu chamei a rapaziada Pra assistir o jogo aqui também, entendeu? Agora a festa está completa, gente Não vai ter só moda na festa Ai, que maravilha Até já vi Vai chegar todo mundo Vai ter gente bonita Feia, simpática, exótica Vai ser democrática Olha, Leandro Desce a cervejada Que vai pintar a macharada Uou!